O cara não pegou Vamos lá de 24 metros Estágio e arte proibida Ae, Tonhão 24 metros, arte proibida aqui Estágio Estou deixando uma bala aí 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 aqui E você escondeu a gente por todo esse tempo, né? Você sabe onde ele mora, Zé? O nome do bairro que ele mora? Ae, Tinho, fica aí, vai trabalhar Estágio e arte proibida aqui Ó, Pedrão Sabe que dia é hoje? O dia é hoje? 26 de agosto Dia da Tito Rane Verde 92 anos de Palmeiras Duas paixões, tá aí, ó Palmeiras... Balão... Palmeiras são espetáculos E aí Onde ele mora? Onde ele mora? Ele mora! Tem que ser quebra em público E aí, Ratão. Você não chega aqui, em Perlândia. Rádio proibido estágio. Falou. Com meu amigo Silva, trabalhando, sinto muito, né? Esse merece. Perdi umas horas de serviço e chegar mais tarde. E aí, Rádio proibido estágio. E aí, Rádio proibido estágio. A bala ficando em pé aqui, ó. 24 metros Estagiar de previlha Art proibido estágio Aqui a antena do balão Palvinho, Palvinho Está vendo a casa dele, né? O lugar aqui é lindo Aqui é lindo O meu filho O que é lindo? O que é lindo? Existem amigos . . . . . . . A boca está torta ainda. Sua boca tá forte, hein? Abaixa aí esse depurso do lado aí, ó. Não, não dá pra abaixar a parada, mano. Não, não abaixa vocês não, mano. Vocês tem que levantar, caralho. Não, não abaixa vocês a boca, não. Não abaixa vocês a boca. Aqui as bruxas do balão... E o cara mais safado aqui, ó. Deixa eu filmar a cara dele, ó. Nego drama. Nego drama. Nego drama. Pega dois aí, pega um puxão aí, ó. Ó, lá é um show de bola, hein? Aí tem que se der que puxar um mongueiro louco aí, ó. Tem que ver o aparelho aí, ó. Vai devagar, vai. Vai devagar. Pessoal vindo com o balão aí, ó. Rapaz, velho, tá frio. Caralho. Zero caixão ao tema aí, ó. Espetáculo de balão, hein. Perdi um quadro. Ai, 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 ai. Que balão, hein. Que balão, hein. Que balão. 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 Me sinto muito né Tem uma Zé do Caixão aí, uma durada de 24 metros Arte proibida e estágio Espetáculo de balão Balão lindo aí A padaria quer chegar aí Ah, é legal Ah, eu peguei Você não sabe a minha torre de celular Estou parado que quer É melhor É melhor É melhor É melhor É um show de bola em Perfeição em Arte proibida e estágio Nossa É que se perde, ó Então acelera Alô 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 Quem é? Fala, onde você tá? Tá cheio, mas tá brisando Oi Bom, cheio tá, mas tá brisando Se não parar a brisa não vai não, ele tá ficando mais forte Quero de 14, bandeira? Ah, tá Olha aí Dá uma louva aí, mano Olha só o bicho Eu avisei Na perna eu não tô com frio, mano Sabe onde que ele vai? Vai na minha casa Vai pro pacote Vai pro pacote Não tem nada, esse aí não dá pra... Olha esse erro Hã? Acho que foi perto da chácara do canal, ele ficou louco Ficou louco Ele nem foi até Mão, deu tanta volta assim que quando ele subiu, ele subiu de lado Entendeu? E aí, boss O que você vai dar de 36 da manhã? 42, mano Depois de uma reta, né? No bico ou não, no meio? Não, no bico Tem 5 metros no bico, tem mais uns metros embaixo Falzão batendo aí do balanho E aí Tá ótimo, mano Fazendo pouco a bucha Já Fala aí aqui, babam, show de bobe Vamos lá. Vai sentado! Vai sentado! Tava louco aqui pra atirar, hein? Mancha verde aqui, ó. Tem bicho de pé aí, hein? É isso. Lá no... Não, né? O da Lomagico, não é? Ah, é da Astores. Tá foda, hein, cara? Cê tá foda, hein, cara? Cê tá foda, hein? Cê tá foda, hein, cara? A corinthianada fede e os porcos fede, né? É, os porcos fede. Não, não. Aí, boa sorte, arte proibida aí e estágio, hein? Boa sorte, pessoal aí. Vamos sair daqui, ó, forte. Vamos lá. Rápido, gente. Tem dinheiro, hein? Deixa o solto do balão, né? Vai. Mais? Soca o balão! Vai, soca o balão! Vai! E aí, olha. E aí, tá GAF? E aí, tá, mano? Ó, a gente, olha. E aí, olha... Não, é o outro coisa, mano. Sinó, a gente só tem uma metade das facas, mano. É, é... Enquimando ele ali, o balão tá com um bushel. É, vem lá, cara! Aí, 24 metros, nós, o Renato... O estádio, saindo aqui, ó. Olha, ó. O sarthã tava fácil. Eu tô gravando bem, meu. Uh, Show de bola aí, boa sorte pessoal, da arte proibida estágio aí, modelado de 24m, e o Si e o Tempo, né, perderam esse show de bala, é um espetáculo. Sinto muito aí, o Pudim também, o Armando, o Dudu da Raiz do Sal, fica aí, ó, olha o que vocês estão perdendo aí, ganhou, já saiu aquele lá, Cuca, é, lá do Alfa, né, olha o pessoal da arte proibida aí, trabalhando nas guias, aqui o perdão estágio, e o Balain só com força aí. Corre aí, caraca, vamos perder ração, caralho. Show de bola, o Balain, vamos ver, né, o Balain já captava a antena lá, o pessoal aqui, a galera, olha os caras aqui, já tentava ir trabalhando pra caralho. Corre aí, olha os caras aqui, olha os caras aqui, olha os caras aqui, olha os caras aqui, olha o carro dele, roubaram o carro dele, chama retrasado, roubar. Carro de quem? Do José do Cachão. Você que achou que é o rei roubado. Queira, por favor, que é infinito, não podemos nos ajudar com a companhia. Pegando a antena lá. Espera às oito horas. Não chegaram atrasados no final. Aí, ó. Cristo é uma bandeira. Libera, saindo aí. Ele é um balão. Domingo. Calmas para José Maldito Ardeu. Show, show, show. Aí, o pessoal que perdeu esse balão aí. Senhor, olha o que você perdeu aí. Olha o que você perdeu, senhor. Chora. Que show. Parabéns, Arte Proibida e Estágio, hein. Que show. Show, show. Parabéns, pessoal da Arte Proibida e Estágio aí, ó. Bela balão, hein. Pela hora que eu fui bater o bagulho, o bagulho carregou a pãe. Foi embora, meu. Show de bola. Parabéns, pessoal. A FIERONS, pessoal da Arte Proibida e Estágio. Fala, olha o que você perdeu. Olha o que vai. Olha o que está fazendo. A FIERONS, pessoal da Arte Proibida e Estágio, olha o que está acontecendo. Olha o que está fazendo. Conjunto, show de bola. Aí, ó. Que cheio. Esticadinho. Cheio. Tchau, tchau.